Eu tava ali dentro mexendo na motinha e, mano, me deu uma fome. E aí eu pensei, o que eu posso fazer agora pra comer rápido? Tive uma ideia. Vou no drive-thru do McDonald's com a Minimoto. Vou pegar a Minimoto, vou lá no drive-thru, vou comprar uns lanchinhos e já era, né, mano? Por quê? Vou pegar carro, pegar moto. Não, vou de Minimoto e aqui do lado, acho que não dá nada, não. Fazer o vídeo de hoje como? Indo lá no McDonald's de Minimoto no drive-thru, comprando um lanchinho daquele jeitão, tá ligado, rapaziada? E é isso aí, mano. Já deixa aquele like, zica aí, que eu tô ligado que vocês vão deixar. Porque, pô, tô aqui, ó, fazendo vídeo todo dia, todo dia, um conteúdo novo aqui no canal pra vocês. Então o mínimo que vocês podem fazer, vocês estão ligados, né? É deixar o like e já se inscrever no canal se você não for inscrito. É facinho. Aqui embaixo você se inscreve, aqui você deixa o like. Mano, não tem erro, é bem facinho. Já fortalece comigo aí. Passa também lá no meu Instagram, que eu tô rumo a 100 mil. Você passa lá, você vai me ajudar bastante. Gente, vamos que vamos começar esse vídeo. Eu vou pegar a Minimoto aqui, dar um rolezinho, colar lá no McDonald's, comprar um lanchinho. E é nóis, tamo junto. E é nóis, tamo junto. E é nóis. Se inscreva no canal. E aí, tamo aonde? Acabei de chegar no McDonald's, mano. É isso aí, rapaziada. É isso aí, vim no McDonald's de Minimoto. Eu ia pedir e comer lá dentro, mas acho que vai ser mais engraçado se eu passar no Drive-Thru e pedir uns lanches de Minimoto, né? Acho que vai ser mais legal. Então eu vou pensar aqui qual lanche que eu vou querer. Enquanto eu penso no lanche, vocês já deixam like aí. Já fortalece nesse vídeo. Deixa o comentário também. Me fala aí aonde mais vocês querem que eu vá com a Minimoto. Vocês me falando, vocês dando a ideia. Se eu gostar, eu vou pegar a Minimoto e vou até onde vocês pediram, beleza? Bom, vamos comer que eu tô com fome. Continuar esse vídeo aqui que também, além de gravar, eu tenho que comer, né? Bora que bora. Oi. 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 Que legal. 3 cheeseburgers, não picos, por favor. Sim, só 3 cheeseburgers. Ah, não, é isso. Obrigado. Obrigado. O que? O que? Que legal Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, né? Acabei comprando quatro cheeseburgers e eu pedi sem picles porque eu não gosto de picles. Deixa eu ver se tá certinho. Certinho. Sem picles. Tava morrendo de fome. Tava lá em casa gravando uns vídeos pra soltar pra vocês. E eu falei, mano, o que eu vou comer rapidinho pra continuar gravando? Pô, o McDonald's. Vou lá e já vou gravando. Estão servidos? Tá bom, hein? Quentinho. E é bom que dá pra eu manter o lanche aqui. Porque o calor do motor vai deixando ele quente. Então nunca vai esfriar. É isso aí. Vou comer aqui e voltar pra casa. Deixa o like aí, hein? Representa no vídeo, hein? Agora eu tô tranquilo. Comi ali, ó. Quatro hamburguinhos de boa. Esse é o bom de ter um McDonald's perto de casa e ter a mini-moto, tá ligado? Não preciso ligar a S1000zona, sair aqui fazer mó bagunça ou pegar o carro. Dá pra ir de mini-moto nos lugares pertinho. Posso dar um rolezinho assim de boa que não incomoda ninguém. E é isso aí, rapaziada. Mano, se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like aí. Fortalece comigo daquele jeitão que vocês sempre fortalecem. Se você não for inscrito, faz o favor. Vai aqui embaixo e se inscreve, que nem eu falei no começo do vídeo. E outra coisa, deixa aí no comentário onde mais vocês querem que eu vá com a mini-moto. Dependendo do lugar, pega a mini-moto, vou que vou e gravo pra vocês, beleza? Tamo juntão, passa lá no meu Insta, deixa o like no vídeo. É nóis e até o próximo.